Alô galera da Gol, chegando com tudo, deixando o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite. Pra você que assistirá esse vídeo em um horário alternativo, peço a você que se inscreva, deixe o seu like, ative a notificação do sininho, compartilhe o nosso conteúdo. É muito importante para o nosso crescimento. Sem muita enrolação, vamos de notícia. Desembarcando no Fortaleza, Galhardo defende que Fortaleza não jogue até que o elenco se recupere. Estamos com medo. Aquele problema que teve com o Fortaleza lá em Recife, depois do jogo com o Esporte, a delegação do Fortaleza sendo agredida, enfim, no empate pela Copa do Nordeste. Vamos aí abrir aspas para o Galhardo. Jamais saímos de casa preparados para enfrentar esse tipo de coisa. Aos que fizeram isso, vocês são criminosos, covardes e sujos. Estou feliz e aliviado de voltar para o meu lar e ver meus companheiros estão bem. Mas estou triste e vulnerável por ter vivido isso, por ter passado por um risco real de morte. Se ninguém tomar uma medida drástica, acredito que o melhor seria paralisar as competições. Seria uma forma de protesto. Não me cabe falar qual punição deve ser atribuída, mas espero que seja algo muito sério e que sirva de exemplo e evite essa tragédia que está mais do que anunciada. Então aí é o Galhardo passando essa sensação, esse momento de apreensão que foi a situação vivida lá em Pernambuco, depois do empate pela Copa do Nordeste com o Esporte. Fisicamente sabemos que passou, mas mentalmente eu estou muito abalado, estamos com muito medo desses jogos fora. Nós não temos segurança, lembro que ontem a gente indo para o aeroporto, todos estavam indo com muito medo de que pudesse acontecer. Medo é o que nós temos, as autoridades precisam tomar alguma providência e seguiu o Galhardo falando sobre isso. Então é verdade, se não houver uma segurança, tem torcedores, e aí eu concordo com o Galhardo, se não é torcedor não pode nem ser chamado de torcedor, isso não pode nem ser chamado de torcedor, essa é a verdade. As medidas de segurança têm que ser tomadas porque a qualquer momento pode acontecer de fato uma tragédia. Eu concordo aí com o Galhardo, até porque tem essas pessoas de má índole, de má índole que vão para os estádios, não para torcer, não para ver o espetáculo, para participar do espetáculo, mas para brigar, para causar realmente balbúrdia, assaltar as pessoas, são realmente de fato marginais. Não pode ser chamado de torcedor. Então espero aí que as medidas sejam tomadas, para que nada de pior aconteça aí no nosso futebol brasileiro, principalmente no quesito aí agressão, enfim, pode até levar, quem sabe, a morte de algum atleta. Saindo de Fortaleza, indo para o Rio de Janeiro, vamos falar sobre o Fluminense. Felipe Melo, do Fluminense, reclama da arbitragem Quito e Fla-Flu entre jogos da Recopas. Aquilo chegou ao Brasil e critica a calendária do Campeonato Carioca. Será, abre aspas aí, para o Felipe Melo, né? Será que fariam isso com outras equipes ou só com o Fluminense? Deixou a pergunta do Fluminense, né? Que foi a Quito aí enfrentar a LDU pela Recopa Sul-Americana. O Fluminense campeão da Libertadores e a LDU campeã da Copa Sul-Americana decidindo, né? Em dois jogos, o primeiro foi em Quito, na altitude, mais de 2.800 metros acima do nível do mapa. O Fluminense acabou perdendo esse confronto por 1x0, mas eu assisti o jogo, comentei, que poderia ter sido de 3, 4, sem exagero, galera, sem exagero. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, até os 20 minutos do primeiro tempo, o Fluminense controlou muito o jogo, no sentido de posse de bola, né? Mas não foi tão contundente assim. A equipe da LDU teve menos posse até esses 20 minutos, mas com muito mais contundência, né? Até usando a altitude, finalizando, enfim, imprimindo velocidade. E após esses 20 minutos do primeiro tempo, até o fim da partida, a LDU foi muito superior. Perdeu muitos gols, o Fábio fez boas defesas, né? Enfim, e aí o Felipe Mello é falando um pouquinho sobre arbitragem, abre aspas aí, para o Felipe Mello. Ninguém fala absolutamente nada, foi só um joguinho na altitude, 6h de voo, jogo de domingo às 4h da tarde. Penso que se fosse ao contrário, não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso. Será que fariam isso com outras equipes ou é só com o Fluminense? Mas é isso. É um clássico, não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente. Um forte, se reforçou ainda mais. Então, é sempre uma decisão à parte, né? E aí, segue o Felipe Mello falando um pouquinho ainda sobre essa partida diante da LDU. Os jogadores da LDU não têm nada com o que aconteceu. Fizeram o trabalho deles, são profissionais também. Mas da mesma forma que tiveram dificuldade jogando em casa, nós temos totais condições de criar dificuldades e sair com resultado positivo. O Fluminense dentro de casa é muito forte, mas acho que a nossa maior força é a humildade. Correr para trás, respeitar o adversário, correr mais que ele e com a bola saber jogar como o Fluminense sempre jogou. É, o Fluminense tem essa característica, né? O Fluminense, as equipes do Diniz gostam de ter a bola. O Fluminense é uma equipe que gosta muito de ter essa posse. O jogo, na altitude, pedia essa posse, mas com um pouco mais de contundência, até para agredir um pouco mais essa LDU. Mas é um placar totalmente contornável, reversível, né? Porque essa equipe do Fluminense tem muito boa qualidade. É atual campeão da Copa Libertadores. Saindo do Fluminense, indo para o Botafogo. Os torcedores do Botafogo picham o Nilton Santos e pedem saída de Chiquinho, né? Pipoqueiro, né? Então, um torcedor chateado aí com o atacante, né? Que é o nome do Botafogo, né? O cara que na última temporada fez muitos gols. Enfim, é o que tem realmente de mais representativo nesse Botafogo. É o Chiquinho, até pela passagem do Chiquinho no futebol português, pelo Porto. E pelo que ele já apresentou também no Botafogo, né? Principalmente na última temporada. Então, a torcida pegando no pé aí do Chiquinho, né? E chamando aí sem sangue também, entre outras. É protesto, chamando de pipoqueiro. Enfim, pedindo para que ele saia do clube. Chamando de sem sangue, covarde. Enfim, aquela coisa, né? Que o torcedor fica bem chateado quando as coisas não acontecem. E o Chiquinho é a cara desse novo Botafogo. É o cara realmente que representa esse Botafogo SAF, novos investimentos, tentando fazer um time competitivo. Nós tivemos aqui nos últimos dias aí a demissão do Thiago Nunes. Enfim, né? Espero que o Botafogo consiga se reerguer, consiga se reequilibrar para voltar a disputar bem esse campeonato carioca, se preparar para que, realmente, no brasileiro, na Copa do Brasil, consiga andar de forma consistente. E saindo do Botafogo, indo parar no Flamengo. O Ministério Público arquiva processo contra Marcos Braz do Flamengo após acordo com o torcedor. Dirigente e torcedor entraram em acordo no início do mês, e MP do Rio de Janeiro, arquivação contra Braz. Então, aí, a decisão ocorreu após o Leandro Campos, entregador e torcedor rubro-negro, ter desistido de dar prosseguimento ao processo. Então, aí, o Marcos Braz se livrando aí, por conta aí da decisão do torcedor rubro-negro. E aí, abre aspas, para a manifestação do Ministério Público, a manifestação de vontade do ofendido e não demonstrar interesse em prosseguir com o processo, em seja a ausência de condição de procedibilidade para a ação penal e, consequente, extinção da punibilidade em relação aos autores do fato. Diz um trecho da manifestação aí do Ministério Público, então, a ação arquivada pelo MP do Rio de Janeiro em cima daquele fato acontecido no shopping aqui no Rio de Janeiro. Então, você que não está ligado, aconteceu realmente um entreveiro, uma briga entre o Marcos Braz e o torcedor rubro-negro no shopping aqui no Rio de Janeiro. Essas foram as nossas informações dessa manhã. Peço a você que deixe o seu like, se inscreva, ative a notificação do sininho. É muito importante que vocês compartilhem o nosso conteúdo para que a Gol continue crescendo. E lembrando também, você que não é membro do nosso canal, você pode se tornar membro por R$ 4,99 por mês e você que tem uma empresa pode anunciar aqui por R$ 99,00 a sua empresa, que a gente vai estar sempre, nós estaremos sempre divulgando os nossos vídeos, as nossas lives, enfim. Então, nos ajude, venha fazer parte do nosso clube de membro. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.